Descontos exclusivos em viagens para idosos, aposentados e pensionistas. Esse é o objetivo do programa Viaja Mais Melhoridade, que teve a segunda edição lançada nesta quarta-feira, durante a Feira de Turismo das Américas em São Paulo. A ideia é movimentar o mercado brasileiro de turismo, principalmente nos períodos de baixa temporada. Uma das novidades desta segunda edição do programa é a forma de pagamento. Uma parceria com os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal permite que os pacotes sejam parcelados em até 48 vezes, com juros reduzidos. Até agora, 22 operadoras de turismo já cadastraram 270 ofertas de produtos e serviços. Para participar do programa, as operadoras precisam estar inscritas no Cadastur. O programa está com ofertas especiais nesta segunda edição. Há pacotes entre os dias 4 e 14 de setembro, com descontos que chegam a 70%. Mais informações no site do programa na internet. Desde que foi lançado em 2007, o Viaja Mais Melhoridade já vendeu 600 mil pacotes de viagem. Os destinos mais procurados na primeira edição foram Natal no Rio Grande do Norte e Fortaleza, no Ceará. E ainda durante a Feira de Turismo das Américas, foi assinado um termo de cooperação com a Secretaria de Turismo de Portugal para qualificar 50 estudantes brasileiros de turismo e hotelaria em escolas do país europeu. O curso em Portugal começa no dia 2 de dezembro e vai ter a duração de dois meses. O investimento do Ministério do Turismo na parceria vai ser de 700 mil reais para despesas com hospedagem, transporte e alimentação.